Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a ex-esposa de Neto LX Veio a público fazer um pronunciamento E eu vou logo adiantando pra vocês que teve contraversas aí Nos dois pronunciamentos, tanto no de Neto LX como no de Yolanda E outra coisa que me chamou muito a atenção é que ela repudiou a música que Neto LX fez Vale muito a pena você assistir esse vídeo porque ele está cheio de informações Que vale a pena você ficar de olho Mas antes de me odiar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, é muito bom Muitas das vezes quando surgem polêmicas como essa Nós vimos os dois lados da moeda, não é isso? E como vocês acompanharam aqui no canal Emerson Easley Sabe que eu trouxe o lado de Neto LX quando ele se pronunciou E eu não achei muito mais que justo de trazer o lado da sua ex-esposa Yolanda, onde ela acabou se pronunciando na tarde dessa quinta-feira Onde segundo a mesma, Neto LX mesmo que não estava arcando aí com o valor que foi acordado ali pela justiça No pronunciamento de Neto LX, se vocês prestaram atenção Ele falou meio que estava pagando cerca de dois mil reais por mês Já desse pronunciamento de Yolanda Ela fala que Neto LX estava pagando ali cerca de quinhentos reais Durante dois a três anos Enfim, eu vou mostrar logo esse trechinho que Neto LX fala Em que ele estava pagando cerca de dois mil reais Pois é, como vocês viram aí, Neto LX falou que estava pagando dois mil reais Agora vejam todo o pronunciamento dela, onde ela fala inúmeras coisas Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Yolanda Souza, sou ex-esposa do Neto LX E por meio desse vídeo eu vim esclarecer algumas coisas pra vocês Nós mantivemos um relacionamento de seis anos e meio Durante esse relacionamento moramos juntos Tivemos um filho, mas entre quatro paredes só Deus sabe o que realmente acontece Eu saí da casa dele e não trouxe nada Voltei pra minha cidade Não fui em busca dos meus direitos, não tive nem a intenção Porque a única coisa que eu sempre quis foi ter paz Mas estou em busca dos direitos do meu filho, tá? No final de ano de 2022 nós tivemos uma audiência E nessa audiência o juiz decretou o valor dele pagar a pensão pra criança Fora essa pensão ele teria que entrar com 50% em escola, medicamento e consultas particular E ele não tem arcado com essa despesa No final de ano eu tive que trabalhar no colégio do meu filho Pra quitar uma dívida na qual ele se responsabilizou de pagar e não pagou Então eu corri atrás pra quitar a dívida No ano passado o nosso filho foi diagnosticado com intolerância à lactose Todo mundo sabe que uma criança quando tem essa complicação na saúde Tem que reeducar toda a alimentação Aqui pelo SUS o médico falou que ele precisaria ser acompanhado pelo nutricionista Mas o nutricionista pra ter um acompanhamento mensal tem que ser particular Porque o SUS não consegue proporcionar isso Então é algo que ele está ciente de tudo que está acontecendo Eu estou fazendo a minha parte e preciso que ele faça a parte dele Porque durante 3 anos ele apenas pagava 500 reais de pensão E eu sempre corri atrás de ter a nossa casa, água, luz, internet, feira Uma alimentação que ele precisa ser de uma alimentação diferente E eu sempre corri atrás de tudo isso Porque com os 500 reais que ele mandava Realmente não dava pra suprir a necessidade da criança Então assim, eu não sou uma pessoa interesseira Não estou em busca nada dele Mas estou em busca dos direitos do meu filho E eu como mãe vou correr e vou lutar pelos direitos dele sim Porque a criança necessita, ela precisa Eu trabalho, eu busco o meu Atualmente faço trabalho como digital influencer Faço divulgação em vários lugares Graças a Deus o Senhor abre portas pra mim E eu consigo trabalhar e manter aquilo que eu preciso Agora as necessidades da criança Eu supro e ele também tem que suprir porque é o direito dele Eu lamento muito por essa música A qual ele fez recentemente Ofendendo a respeito de mulheres que dependem de pensão Ele não atingiu não somente a mim Mas como muitas mães Que também não trabalham E depende da pensão dos pais pra manter os filhos Eu sinto muito Peço perdão As mulheres por essa ofensa Porque era algo que poderia ter sido resolvido Judicialmente Mas está aí na mídia exposto pra todo mundo Então é isso gente Tá aí a minha parte Eu estou explicando um pouco da realidade Tem isso e mais um pouco Que ele, o próprio Neto LX Sempre esteve ciente Tá certo? Então eu quero agradecer a todos vocês Pelos apoios Pelas mensagens positivas Por aqueles que estão me dando força Porque realmente não está sendo fácil O que eu estou passando Não está sendo algo que tem me alegrado muito Porque está exposto aí muito a minha vida É uma vergonha Eu lamento muito por tudo isso E em nome das mulheres Em nome de todas as mulheres Que tem aí seus direitos Com pensão alimentícia Que Deus venha justificar Não só a mim Mas a vocês também Assim como Deus está na minha causa Eu sei que Deus também está na causa De muitas mulheres Deus abençoe cada uma de vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí A ex-esposa de Neto LX Fazendo esse pronunciamento Rasgando o verbo aí Sob algumas questões Caso Neto LX venha se pronunciar mais uma vez Sobre as falas de Holanda Eu vou estar trazendo aqui para vocês Mas vendo os dois depoimentos Aquela parte que Neto LX fala Que estava dando dois mil E essa parte que ela fala Que durante dois a três meses Dois a três anos no caso Ele estava dando quinhentos reais Na sua opinião Qual dos dois aí está falando a verdade Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário é super importante Bom gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até o próximo